Sam, me pegue! Uau! Agora você pega! Ah não! Acho que você tem razão, Roger. Jogar frisbee em casa não foi uma grande ideia. Ah, olha que bagunça nós fizemos, amiga. Certo, limpe isso e eu vou até a loja pra comprar um novo. Gente, o que está acontecendo? O quê? Uh-oh! Ah, meus cosméticos, o que aconteceu? Suzy, nada de pânico, só um pequeno acidente. O Roger já foi comprar outro. Ah, deve ser ele. Uau, Roger, o que é tudo isso? É pra você. Eu não encontrei a mesma maquiagem que você usa, mas você não precisa de maquiagem. É, você é linda assim como é. Ah, meus queridos, vou abrir isso agora mesmo. Eu vou com você. E, Roger, você sabe onde guardamos nosso esfregão? Ah, o quê? Sammy? Oi, pessoal. Olhem quantas coisas vamos abrir hoje. Sim, parece que o Roger se sentiu bastante culpado e enlouqueceu naquela loja. Ah, sério, Sammy? Eu pensei que tinha as mãos dos dois naquele incidente com meus cosméticos. Você não se sente arrependido? Claro que sim. É por isso que vou te ajudar a abrir esses Rainbow Surprise Makeup Surprise. Tá legal, vamos começar. Vejam essas cores, pessoal. Estão brilhantes. Vou começar com esta aqui. Vejam, teremos mais de dez surpresas em cada e são mais de quinze batons para colecionar. Aqui estão as instruções. Encontraremos um brilho labial e sombras aqui. Depois faremos um slime e acrescentaremos maquiagem e aroma. Legal! Vamos abrir esse batom gigante, vejamos. Ah, precisamos empurrar o fundo assim. Oh! Vai, desenrola! Uau, são tantas surpresas esperando por nós. Su, esses saquinhos roxos são tão cintilantes. Esta coleção é super festiva, não é mesmo, pessoal? Curtam o vídeo e se concordam. Vejam isso, pessoal. Temos um, dois, três, quatro, cinco saquinhos. Tem uma colher, um brilho labial, um slime e algumas pérolas perfumadas. Uau! Ah, você não acha que esses saquinhos não são suficientes, Su? Talvez tenha algo escondido dentro desse batom? Vamos conferir. Ah, nosso batom não só sobe, mas também sai. Você é um detetive incrível, Sam. Acho que é um recipiente de slime para levar onde quiser. Incrível! Mais surpresas? Vamos tirar tudo. Aqui estão as instruções e o guia do colecionador. Deixe isso comigo, Suzy. Continue abrindo. Obrigada. Ai, quanta emoção, pessoal. Acho que tem um brilho labial aqui. Vamos abrir. Muito bem. O far de tambores. Uau, é violeta. Que diferente. Vou experimentar na mão. Uau, quanto brilho. Agora vamos ver a sombra. Acho que está aqui. Eu tenho um pressentimento que vai ser muito legal. É um guaxinim violeta com chifre de unicórnio. Vamos abri-lo para encontrar... Sombra violeta. Isso é incrível. Está na hora do guia do colecionador, Suzy. Vamos marcar essa sombra. Ok. Vamos ver o que temos aqui. Oh, aqui está. É como se estivesse dizendo... You're turning violet, Violet. Su, eu decidi ajudar você um pouco. O que é isso, Sammy? Ah, é uma colher e um copo medidor. Vamos precisar disso para fazer nosso slime. E combina perfeitamente com a tampa do batom. Ha, ha, ha. E agora é hora de slime. É isso mesmo, Sammy. Para fazer nosso slime, vamos tirar esta tampa. E inserir esta parte de cabeça para baixo aqui. Assim. Muito bem. Cuidado com a tesoura, amigos. Agora, vamos apenas despejar o pó de slime aqui. Uh! Então, acrescentamos duas porções de água. Basta encher este copo medidor até a linha. Aqui vamos nós. E mais uma vez. Voilá! Perfeito! Feche o conchaveiro e agite bem. Agite! Agite! Agite, Suzy! Agite! Agite! Feito! Ok. Em dez minutos, vamos conferir nosso slime. Vamos ver. Uau! Que slime incrível! Nada especial para mim. Uma substância esbranquiçada simples. Não por muito tempo, Sammy. Vamos adicionar cor a ela usando nossa maquiagem. Primeiro, o brilho labial. Agora, vamos pegar nossa colherinha. E acrescentar sombra cintilante. Temos que misturar tudo. Muito bem. Sim, assim mesmo. E eu vou sovar bastante. Para deixar ela brilhante e suave. Isso mesmo. Pessoal, é um pouco pegajoso, mas não se preocupem. Continuem sovando. Você gosta mais agora, Sammy? Com certeza, Su. O pacote diz que também podemos perfumá-lo. Tenho a sensação de que precisamos deste saquinho. Ah, essas devem ser as pérolas perfumadas. Vamos ver. Uh, tem outra caixinha aqui. Vamos abri-la, Sam. Oh, Su. Tô tão empolgado. Ai, que cheirinho bom. Vamos usar nossa colher e um copo medidor para quebrar as pérolas. Vamos colocar mais uma. Assim elas se misturarão melhor com o slime. Não use muito líquido se você não quiser que seu slime fique aguado. Hum, isso deve ser suficiente. Agora adicionamos isso ao nosso slime. Um pouco mais. E... Sovamos tudo mais uma vez, bem direitinho. Ai, o cheiro é fantástico. Eu tô amando. Uau! Ok, este slime está pronto. E agora, Sammy? Eu gosto muito dessas duas cores, Su. Não consigo escolher uma. Tudo bem, Sam. Vamos abri-las juntas. Então, pessoal. Agora temos certeza que a cor do batom identifica a cor da colher do conjunto. Legal! Susan, quer nos mostrar as maquiagens que já temos? Ah, claro, senhor slime sapeca. Ah, é um brilho labial dourado. E como será a sombra? Ah, é um ursinho fofo com chifre de unicórnio. Vamos abrir? É uma sombra dourada como mel. Ah, faz sentido, já que ursos são conhecidos por amar mel. E no batom vermelho, encontramos o brilho labial turquesa. Adorei! E agora, Sombra, conheça o nosso lindo panda. Ele está escondendo esta sombra turquesa. Marque tudo, Suzy! Tá legal, Sammy. Muito bem. Vamos ver. Temos o panda Bamboozled. Ele é regular. E... Sweet as Honey. Esse é raro. Aqui, Suzy. Já abri e misturei esses pra você. Oh, você está super prestativo hoje. Ok, vamos fazer um procedimento um pouco diferente dessa vez e adicionar todos os ingredientes juntos. Um pouco de sombra também. Pota. Turquesa vai aqui. E mel vai aqui. Está tudo pronto, Su. As pérolas do batom magenta têm cheiro de tangerina. E estas eu... Não consigo definir. Por quê? Hum, tem cheiro de canela. Agora estou pensando numa cuca com canela. Agora as pérolas de tangerina. Tudo que falta fazer é o trabalho sujo. Isso mesmo. Esses slimes são tão pegajosos. Su, não se esqueça desse aqui. Claro. Enquanto a sua está ocupada, vou resumir. Tiramos um urso no batom magenta e uma raposa no vermelho. Uau. Venha, Semi. Traga o resto deles pra cá enquanto eu termino aqui. Ai, que legal. Semi, faça isso. Semi, faça aquilo. Estamos no meio da missão de hoje e já estou cansado. Então pode descansar um pouco. Pessoal, dêem um joinha para apoiar o Semi. Sim. Também podem se inscrever se quiserem. Então temos batons verde, turquesa e azul. Mal posso esperar pra abrir todos. Vamos usar magia? Uau, tanta coisa legal. E eu vou usar minha magia para misturar os slimes. Ush. Vejam só isso, pessoal. Todos esses slimes estão prontos. Só precisamos decorá-los. Que lindo brilho labial azul da cor do mar. Ai, eu queria muito ir para o mar. Vamos ver a caixa da sombra. Vejam que lindo rato. E dentro... Ah, tem sombra no mesmo tom de azul. Fantástico. Su, deixa as pérolas comigo desta vez. Tudo bem, Semi. Enquanto isso, vou lidar com o conjunto turquesa. Uh, vejam só a colher. Su! Semi, o que aconteceu? Fui ver o Roger para ver se ele tinha limpado aquela bagunça. Mas acontece que não. Sem problemas. Olha só para esse lindo jaguar, Semi. Vamos abrir. Ai, que cor maravilhosa. Me lembra da grama na primavera. Su, parti todas as pérolas. Veja só. Estas cheiram como mar. Estas como limão. E estas eu não reconheci. Hum, deixa eu ver. Hum, interessante. Cheira ao caçuz. Mas, ei, ainda precisamos ver o azul primeiro. Ah, olhem essa nuvem de tempestade com chifre. Vamos abrir. Ah, que linda cor. Su, talvez o Roger mereça abrir estes dois? Que ideia brilhante, Semi. E aí? Vou explicar tudo para ele. Sabem, pessoal, estive pensando. Mesmo que toda essa coleção seja muito legal, sinto falta da minha maquiagem. Porque não pego esses brilhos para mim. E que sombra escolher? Esta aqui. Adorei ela. Agora, podemos começar. Aqui vamos nós. Vamos marcar tudo. Temos Chasing Dreams, Airy Clouds e Squick Shake. Oh, eu cheguei. Bem na hora. Uau, pessoal. Vejam só essas lindas caixas de sombra. Esta é um sol engraçado com arco-íris. E esta parece um abacaxi. Que legal. Looking Fine Apple e Everything's Coming Up Rainbow. Ah, o Roger abriu os saquinhos com os brilhos sem mim. E agora não sei qual pertence a qual conjunto. Tudo bem, Semi. Ambos são muito bonitos e cintilantes. Adorei. Também encontramos. Oh, me esqueci de trazer. Ah, vou usar a magia para mostrar. Eu sou mais rápido que o vento. Uau, pessoal. Vejam só toda essa beleza. Aqui temos um slime de morango. E que tal este? Interessante. Ah, tem cheiro de limão. A sessão de abertura de hoje foi ótima, pessoal. Fascinante. Ei, Roger. Ouvi dizer que você gostou desses conjuntos. Sue, não sabia que essas maquiagens podiam ser úteis para criar slimes. Com certeza, Roger. Se quiser saber mais sobre slimes, me pergunte. Tudo bem, Semi. Tem tantos outros personagens. Precisamos completar a coleção. Talvez devêssemos mexer mais vezes na sua necessaire. Oh, Semi, qual é? Ah, eles nunca sabem quando estou brincando. Tchau, pessoal. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. O que é isso?